Primeiro é preciso aquecimento, depois muito preparo, e é isso que o Ivan tem feito nos últimos anos. Ele ingressou no balé em 2010, passando por Joinville, Rio de Janeiro, e nos últimos dois anos atuou em uma companhia em Orlando, nos Estados Unidos. Depois de ganhar um contrato para uma companhia um pouquinho maior, em Sarasota, também na Flórida, e é uma companhia que viaja pelo mundo e que tem um repertório bem diferente, que eu acho que vai ser uma experiência bem interessante para mim. Experiência que ele vai poder passar para os alunos da escola onde começou. Além de rever a família, sempre que o Ivan retorna ao Brasil, ele ministra cursos para os bailarinos da região. Trago um pouquinho da experiência das coisas que eu aprendo lá fora, para renovar um pouco os conhecimentos das pessoas aqui. Durante os treinamentos, os bailarinos acabam aproveitando a experiência do Ivan para falar sobre carreira e os desafios enfrentados pelo profissional da dança, que é considerada a arte completa. A gente tem o infantil, que é de 7 a 12 anos, e a partir de 12 anos, onde a gente já trabalha um balé mais intermediário, com um pouco mais de fortalecimento. O custo do curso é R$ 120,00 de 7 a 12 anos, para o infantil, e R$ 150,00 de 12 anos para cima. Podem confirmar na página da Companhia de Balé Laura Macedo e também lá no meu Facebook, Ivan Duarte. Música Música Música